Está aqui o bolo de casamento em homenagem aos mais de 600 casais que trocaram aliança hoje no Mineirinho. O casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública do Estado emocionou todo mundo por lá. Noivos, noivas, grinalda, buquê, convidados, sorrisos e até tapete vermelho. Tudo pronto para a cerimônia e é uma especial, mega. 619 casais carentes realizaram na manhã desta sexta-feira no estádio Mineirinho o sonho da União Civil. A Defensoria Pública hoje visa com essa ação incentivar o estreitamento dos laços e dos núcleos familiares. A partir do momento que se formaliza a união dos casais, geramos aí uma criação de um vínculo psicológico desses casais com a sociedade que se compromete com a cooperação, com a assistência mútua, com o compartilhamento da criação e educação dos filhos perante a sociedade. A data agora passa a ser especial. Muito especial, porque a gente está aqui casando, realizando um sonho. João Gabriel veio acompanhar o casamento do papai e da mamãe. Deus preparou tudo, momento, hora, exato, abriu as portas de tudo. Mais que a realização de um sonho, a união civil desses casais significa uma nova vida. É um sonho realizado estar aqui hoje. Foi muito bom, muito agradável. É um prazer enorme, né, essa cerimônia que foi realizada. E diante desses sorrisos, não há dúvidas de uma feliz vida nova a dois. O importante é estar com ele, eu estou muito feliz, isso que importa. Um sonho realizado, nosso, tanto meu quanto dela, que já estava no papel isso, graças a Deus, realizamos. Parabéns a todos vocês, que vocês tenham longa vida juntos, sejam todos muito felizes. É o nosso desejo aqui da Mãe de Minas, a todos vocês que se casaram hoje. 600 casais, olha que legal, que bacana. A você de casa, muito boa noite, um ótimo final de semana a todos. A gente se vê novamente na próxima segunda-feira, 10 para 7 da noite. E a gente termina com imagens da nossa capital, entardecer, lindo, olha lá. O sol indo embora, a noite chegando, final de semana, está aí, juízo, hein, gente. Nada de misturar álcool com volante, está certo? A gente se vê segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.